E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho e rumo aos 600 mil inscritos. Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal. RimaSoloHD, rapaziada. Então bora lá pro vídeo. Tu acha que eu bravo? Tu acha que tem manha? Só que eu tenho fé, fechado e improviso. E com a minha fé grande eu aprendo a mover montanha. Ô, turão, eu falei isso pra sua dupla. E esse papo agora você vem manter. Pode vir na minha que eu vou bater na sua cara e você não vai arrumar nada que eu não peido pra ninguém. Eu nem tinha falado que ia bater em você, mas se tu quer apanhar, pra mim tá tudo bem. Eu tinha falado que ia dar bisca neles e a carabusa serviu, o boot vai servir também. Ô, 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 ô. Ei, 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 aham, ei, ei, um, aham. Drei, dois, um, rima. Ele falou que mandou rima pra minha dupla e que eu vou sentir também. Olha mano, que bagulho doido, mas se tu atacar minha dupla, tu também vai me atacar. E a dor que ele sentiu, vou fazer tu sentir no outro. É por isso que da minha frente, mano, eu tenho mané. Tá de bunda e de sandália, só que meu pé já deixada. Tu vai sentir a sombra da sandália do meu pé. Mas você acha que cê fica, tá ligado meu parceiro Que você não sustenta o que cê fala Cê fala que a dor dele, você vai sentir como se ele fosse a carne E você pulasse na bala, pra mentir não vai arrumar nada Porque enquanto você acha que você é ouro, a gente garimpa Você fala que a dor dele é sua, eu tô vendo você sangrando E a blusa dele limpa A camisa dele é limpa e a minha tá suja de sangue É por isso que eu não corro o perigo Fala que eu vou pular na bala, eu falo na tua cara Que é melhor eu morrer por um inimigo, vai matar um inimigo Mano, já falo no besteira Olha o que se ele fala da situação Se tu saísse ali e eu mereci o tiro Tu não ia tentar salvar a vida de magrão Eu salvaria a vida do magrão Tá ligado, truta, que eu já sou underground E pra mim você é uma fraude Eu já pulso como a vida dele Tô aqui no terceiro round Então pega você, cara, puxa Tô falando papo reto Mas já tô primeiro, eu sou cuzão Tô com eles, mas não, mas não Não, 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 não Ah, nem três, dois, um Você é o que eu faço Tu não compasso Falam que eu vou te deixar em pedaço Cê tá ligado, que se eu comparte Sabe por que eu te chamei Não é porque é bom, é porque tá em parte E eu não gosto de andar empadado Você sabe muito bem, tem muitos anos que eu tenho ganhado Por isso que eu tenho desafiado Eu quero saber o que você vai falar aí no improvisado Tá tranquilo, então pra casa você vai ficar suave Johnny vai acabar contigo e você vai ficar no fase Sabe mesmo que hoje tu não escapa Fica tranquilo que eu te ganho e hoje o Johnny desempata Mas deixa só eu te falar Cante, é, deixa então eu começar Começar assim, meu mano Começou acabado Hoje você vai voltar pra casa em pedaço Tudo bem, anima o baile Diferente pra cada um, pra eles fazerem freestyle Aê! Seu capaço, seu capaço Arranca a pata, eu vim arrancar teu braço Tô com o Speed no Cade, tô com o Speed no Cade 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 Eu já sei do que, tô com o Speed no Cade Tô com o Speed no Cade Eu já sei do que, tô com o Speed no Cade E tá na ponte lá, ele não foi Diferente pra que você é lei Faço rap, isso eu já burlei Sabe que eu não me guio é lei Me tem o Speed no Cade, vou te matar Mais rápido que eu pensei Mas a rima foi devagar Se rápido é assim, você não conseguiu pensar Já vi que cedo sem habilidade Rápido assim, não é só seu boneco ver pela metade Boneco é pela metade, sou verdadeiro Pra ganhar rima pela metade Mas eu sou MC inteiro Aí já era Meu mano, eu quebro sua bacia Pra tentar conviver E todas as coisas Ele é MC inteiro Agora tá perdido Você é MC inteiro Inteiramente vendido Acomando por falar Tentar na próxima Que hoje não vai nem dar Então rapaziada Não esqueça de compartilhar o vídeo Ativar o sininho Se inscreva no canal Obrigado de coração a todos Pelos 519 mil inscritos Rapaziada E não esqueça de deixar nos comentários O que está achando do vídeo Qual o melhor MC Qual o melhor flow Qual o melhor fatality Aqui nesse vídeo Rapaziada Tô sempre aqui mostrando As melhores batalhas As melhores edições Que eu mais gostei Nesse vídeo Rapaziada Tamo junto de verdade Obrigado a todos Pelo apoio e pelo carinho Então bora lá Continuar com o vídeo Eu tinha falado de sola E de calçada Assuta era corrida Também era estrada Sabe por que eu te quero Ser um idiota Que eu tenho a pele Do Lewis Rav Que corre igual o Gota Você pode correr Pra todos os lados Você tá ligado Não foge do improvisado Aí Se me quer Mantenho minha fé Só dá mal pra sola Quem tem calo no pé Ô Só quem tem calo no pé Ou não aceita As coisas como ela é Eu não tenho calo no pé Eu te dou um conselho Porque se eu tô de pé Hoje eu já tive de joelho Você tá ligado de joelho Pra fazer a oração Levantou Em busca do ganha-pão Sem maldade Esse é o seu segredo Vou chutar um pique Deixa a trupa do meu dedo Tampar do seu dedo Tampar do seu dedão Eu tava de joelho Pra fazer minha oração Pra Deus me dar a bênção E eu ter proteção E levantei de pé Pra cumprir minha missão Eu vou cumprir minha missão Ajoelho pra Deus Pra fazer minha oração Vai nosso Eu peço um perdão Que hoje não batalhar Eu matei mais um irmão Mata mais um irmão E desse jeito que você Muita o perdão A batalha Nunca voou, amigão Calma, pai Mas não deixe cair Em tentação Se o rap for a tentação Eu sou filho pecador Você me perdeu No fundo da canoa O rap é a tentação E sempre Deus me perdoa Tão que a gente vai ter E o rap é o rap Viva de pé Pá, pú, pú Viva de pé Viva de pé Viva de pé Pála no esporte Sabe que você é leque Nem é porque é uno Seu nome é Denis Que tu faz de paga de jack A meu sotaque Jove do rock Ela tá morada igual a escuela Você é velho Você é fodido É melhor chamar o Magro Então vem o Magro, até porque você é um bosta Ataquei ele um round inteiro, não conseguiu mandar uma vez costa Mas tá tranquilo, sabe que meu verso humano você não atura Riva igual o Peck, te encheu de bala Aí amigo, é doces ou as travessuras? É, é, é doces ou a travessura, atura Você tá ligado que você ainda é veloz Nessa travessura, você é a puxa creca Tira a mereta, só me fala e lá vamos nós É, é doces ou o peca O bagulho recebe essa é a improvisação Você vai perder ponto de interrogação Olha só o teu nariz, ponto de exclamação Ei, oh, você quer falar de melega? Menino, sabe que eu já tirei mino? Meu verso é fino, se eu botar o dedo no seu nariz Eu vou arrancar o pino Você sabe tudo, você se impurna Só que esse pino hoje você vai usar na coluna Saudar a coluna, já é Você tá ligado, é do céu frio Você quer pancada na roda, você é me si Chega pra todo mundo e fala Vê se tá sujo aqui É, é doce ou o que você quer enxerar? Chupa o buchinho Você injuriou, chama ele de xará Eu não entendi o seu verso Por isso eu faço pi Tô pisando a cabeça do perigo Amigo, tá sujo aqui? Você tá ligado, mas eu te pique, identifique-a Nossa casa você deveria picar Eu vi da camassá Isso não tá sujo, mas já vai picar Esse aí, você que me parou Você que é em si Vê se tá sujo aqui Esse é o Chaves Perte três mil, lá pra turma Você tá ligado, não vai pular o seu livro Tá ligado, tá ligado, agora você vem, tá furtido Você quer chorar no muro, não pulou fora do muro, você nasceu indeciso Ele quer guimar no meu estilo, só que eu sou andarilho Eu vou chorar, pi 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 pioneiro em fazer trocadilho Você tá bem, muito bem, que o outro da você é um bom som Pra que você venha um desafio, a real é o que eu queria bater no Johnny Eu monto rima na batida, o Aline é figurinha repetida Contaram 3, 2, 1, último tempo que sobra pra você salvar sua vida Minha vida já tá salva, tudo isso com a força da minha palavra Figurinha repetida, esse cara eu ataco, o meu álbum tá cheio Eu tô colecionando saco Prima dona norte, se for dentro da capa, não tem figurinha forte Funk de Tristeine, a rima é clássica Se tu quer ver figurinha, tu separa 5 páginas 5 páginas, como que pode? Você vai rimando comigo, mas você se pode Você não é rap, você é uma paródia E é de frappe, frappe, frappe o sato que eu mordei o meu exódio Rima no compasso, se ele é o exódio, eu divido os 6 pedaços Só que o verso vem até o sus Do batalhão, com o drago, o branco dos olhos da sus Pode vir e sim, eu tô com o tempo de mulher O pote da ganância tá escrito pra você É 6 pedaços, isso pode ser São 6 pedaços, e são 6 problemas pra você resolver Não tem problema, mas eu sou bom em matemática Só que aí, a rima é clara, não tem fórmula de máscara Até que eu, é fórmula de máscara Fórmula de máscara, só se vou pra você Só que hoje é o dia que a máscara vai descer Diferente do Ale, tem que vai, que nunca treme Você veio pra São Paulo, bota a cara, mistereme Obrigado a todos, de coração, pelo apoio, pelo carinho, rapaziada Obrigado mesmo, de verdade Todos os dias irei soltar vídeos aqui no canal RimaSulo HD Rumo aos 600 mil inscritos Não esqueça de deixar nos comentários o que está achando do vídeo Top 5 ou Top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal RimaSulo HD E eu também estou enviando vídeos lá no canal Batalha de Rap 2.0 E no terceiro canal Rap no Verso Todos os dias lançando react Mostrando as melhores batalhas Os melhores flows As edições mais bravas da Batalha da Aldeia Da Batalha do Coliseu, do canal do Dinos De várias edições, de várias rodas culturais aqui do Brasil Rapaziada, tamo junto É nóis, falou RimaSulo HD aqui